Ovo Rosa, Santa Mãe, Teus exemplos, Teus conselhos, Nos ensina o bom viver, Teu amor nos leva aos céus, Viveste somente para Deus, Serva fiel e verdadeira, Deste Tua vida por amor a Jesus, É santa, repleta de luz, Quem segue Tua disciplina, E obedece os Teus ensinos, Tem uma vida abençoada, E irá morar no céu, Lutas com todo sacrifício, Levas um povo pra Jesus, Guia a igreja apostólica a Deus, Vó Rosa, Rainha dos Céus. Amém. Amém. Amém.